Primeiro, o cara quando chega na praia, ele quer ouvir o que as tribos estão ouvindo, né? Então ele via com o ouvido aberto, assim, ele via a ata, ouvia, meu, o que meu vizinho tá ouvindo? O que o carro na rua tá ouvindo? Quando ele voltava pra cidade natal dele, ele voltava, olha o que eu ganhei na praia, isso aqui tá estourado na praia. E aquilo viralizava que nem um, enfim, era fogo na palha. E assim, muito rápido aconteceu, usando um pouco dessa estratégia, que foi muito legal na época. E o Luan, ele recebeu muitas críticas, né, também no começo, assim, vocês acham que é natural um cara que vem pra quebrar alguns paradigmas, como ele quebrou de solo ali, né, e bonitão, novo, é natural, o cara pode ser bom, pode ser como o Luan é, ser artista como ele é, é natural receber críticas, igual quando o cara vai lançar um tipo de música... Você sabe que uma das coisas que mais chamam a atenção em mim e no Fernando, quando participava nesses primeiros shows nossos, a gente colocava ele pra participar dentro do show do Fernando Sorocaba. A mulherada pirava. Ah, ali, ele era um muri ainda, tinha, sei lá, 16 anos, tal, 17, com o cara. O cara, mulherada, ah, ali, tá pra... Os homens, era nítido, o homem vinha na costela da mulher e falava... Ah, tá, nos mostrava até o dedo. Não, batia, sabe, empurrar. Então a gente, a gente via que ali já tava mexendo com alguma coisa. O gurizinho daquela idade já tava trabalhando a cabeça do povo, né, mas a menininha tinha, principalmente as meninas mais novas, já piravam, né, a gente já via que tinha uma coisa diferente, enfim, e foi uma das primeiras coisas que chamou a atenção quando ele começou a viajar com a gente, no ônibus indo pro show. E aí, você que acabou de assistir aí o corte do próximo Sertanejeiro, vou te convidar pra seguir a minha playlist lá no Spotify, Sertanejeiro Top Lançamento 2021, essa é a capa aqui, ó, vocês vão ver essa capa aí, Renato Sertanejeiro Lançamento 2021, sigam lá a minha playlist que eu toda semana tô atualizando com novidades do Sertanejeiro, só as músicas mais tops, pra você colocar no seu churrasco, na sua resenha, em qualquer lugar. Se você não conseguir achar, o link tá aqui na descrição do vídeo também, então fica fácil de você achar a minha playlist, então me sigam lá, me sigam lá, Sertanejeiro Top Lançamento 2021, essa é a Spotify aí do Sertanejeiro, fechou? Outra coisa, deixa seu like aqui também no corte do próximo e se inscreva aqui no canal que tem muitas outras entrevistas a serem realizadas, fechou? É nóis, tchau, obrigado!